Muito bem-vindo, Sandra Takata, VP do Instituto Mulheres do Varejo, mas não só isso, né? Já tem uma carreira longa aí. Tudo bom, Sandra? Tudo jóia, Gatti. Prazer estar falando com você. Obrigada pelo espaço e oportunidade que você sempre dá pra gente. Sandra, se apresenta aí pro pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aí, conta um pouco da sua carreira, sua ligação com o varejo. Fala um pouco de você aí pra gente. Tá. Bom, eu sou jornalista, tenho uma carreira aqui de mais de 25 anos agora. Não comecei no varejo, comecei lá atrás, enfim, ainda estagiária com um grupo de alunos fundando um jornal de bairro no bairro de Abaquara, em São Paulo. Só que, enfim, era um projeto muito maluco, porque pra você sobreviver com 10 sócios não era possível, né? E aí a gente, cada um partiu pra, enfim, pra outras carreiras de mundo corporativo. Acabei caindo na Abril, fui fazer o curso Abril de Jornalismo e passei por lá, então eu passei pelas serviços Capricho, naquela época, enfim, que as adolescentes adoravam, a gente ainda mandava com as cartinhas enroladas, enfim, não tinha nem e-mail ainda, os computadores na Abril tinham acabado de chegar. E de lá pra, enfim, de lá até aqui, eu passei por algumas algumas empresas, fui, fiz parte como editora de uma retransmissora da Globo Internacional Japão. E quando a internet começou a surgir, também os meios de comunicação começaram a mudar e os espaços também do jornalismo, você sabe bem disso, mudaram totalmente. Você tem poucas hoje revistas impressas, jornais impressos. E aí, ao mesmo tempo, o meu marido, que também passou pela TV Cultura, pelo mundo corporativo, começou a montar a empresa que a gente tem até hoje, tem a Core Group com mais de 20 anos de, com 20 anos agora de estrada. E nessa época, nosso primeiro cliente foi a Associação SR Brasil, liderada naquela época por Cláudio Chapsky, que nos ensinou e trouxe tudo, tudo, tudo sobre varejo. E como a própria sigla dizia, do Efficient Consumer Response, né? Então, era o que a gente fala hoje, do consumidor no centro da decisão. Aí, só 20 anos, a gente já falava. E toda a cadeia estava lá, então, indústria, varejo, distribuidores, todo mundo estava lá discutindo uma melhor forma para a gente poder ter uma utilização dessa cadeia toda para atender o consumidor no final das contas. E aí, de lá, a gente também caiu nas graças da Nielsen, a gente começa, então, trabalhar a colega Araújo, na Nielsen, nós ficamos 10 anos, né? Durante 10 anos dentro da Nielsen, fazendo todo o papel de imprensa e divulgação, o que nos deu, assim, uma expertise de comunicação no varejo. E aí, foram aparecendo outros, então, tendo atacado. Hoje, a gente tem de IPDV, a gente tem hora. Enfim, todo mundo que faz parte dessa cadeia é muito grande, tá? Então, aí, como é que apareceu, então? E aí, como é que você chega no Mulheres do Varejo? Aí, num belo dia de domingo, em outubro, é o que a gente sempre conta, com toda essa expertise, esse know-how, esse relacionamento no varejo, eu conheci muitas pessoas. Pátima Merlin, Vanessa Sandrini, são essas pessoas que começaram... Já passaram por aqui, inclusive. Inclusive, contando as histórias e tudo mais. E as duas, elas estavam meio que, sabe, de saco cheio das piadinhas machistas, sexistas. Enfim, a Fátima sempre conta isso, né? Que quando iam apresentá-la, era sempre... Olha, a queridinha, a madrinha, a fofinha, né? Acomodava bastante. E do outro lado, assim, e eu tenho certeza que foi uma... E foi um motivo muito forte da gente estar muito unida, que foi um caso muito forte que aconteceu com as duas. Então, Fátima tinha apresentado uma executiva para a Vanessa Sandrini, e na época ela estava no San Archer, e essa executiva, enfim, acabou sendo contratada. E ela falou, olha, Vanessa, eu estou te passando, essa moça está dois anos fora do mundo corporativo, mas ela tinha um potencial, trabalhou fora do país. A Vanessa contratou, só que a moça não foi no primeiro dia de trabalho. Enfim, a Vanessa ainda, né, pôs panos quentes e falou assim, não, alguma coisa aconteceu e... Vamos botar. Num belo dia, depois de uns dias de trabalho, o que aconteceu é que essa mulher, ela... Pautou numa apresentação muito importante de borde, assim. E a Vanessa falou assim, a Fátima também estava nessa reunião, nesse dia, e falou assim, gente, não é possível que ela não apareceu, o que aconteceu? Elas falaram, não, alguma coisa tem errado, tem... Fátima também teve um insight e... Foi até a casa dessa pessoa. Quando ela chega até a casa dessa pessoa, a porta estava aberta, e ela tinha sido agredida pelo marido, ela estava com esganadura no pescoço, enfim, caída no banheiro. E isso foi tão forte que as duas falaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque a gente pensa que isso só acontece na periferia, enfim, mas não é. E quando a gente se une e traz essa força, o que aconteceu? Elas falaram, a gente precisa se reunir. Vamos nos unir no WhatsApp pra gente começar um bate-papo? Para a surpresa das duas, menos de uma hora, duas horas, enfim, já tinham mais de 100 mulheres. Uau! Que chegassem em 100 mulheres. Mas o negócio foi muito rápido. Vendo tudo isso, no dia seguinte, elas propuseram que 10 mulheres fizessem parte de um comitê executivo para que a gente pudesse, então, levar isso adiante e levar as discussões adiante. Então, eu estava lá nesse primeiro dia de formatação com essas 10 mulheres e cada uma ficou com, enfim, com uma tarefa. Em menos de um mês, você sabe, a gente leva o ritmo do varejo a sério. Claro. Em menos de um mês, a gente colocou site no ar, fizemos uma apresentação, criamos o nosso logo. E a gente fez o nosso primeiro encontro com 100 mulheres na GS1. Com o apoio da Virgínia, que também faz parte, lógico, é presidente da GS1. E de lá pra cá, a gente tem discutido muito... Seu som deu uma baixada aí. Cortou um pouquinho, né, Aja? Aí, melhorou, melhorou. A gente tem discutido muito, nós fizemos aí três eventos antes da pandemia. O nosso último evento aconteceu no Cubo, com 350 pessoas. E pra que a gente possa trazer uma mudança e uma transformação no varejo. E, assim, o que acontece é que a gente traz mais equilíbrio nesse mundo corporativo. A gente não impede que homens estejam lá. Ao contrário, a gente acha que o equilíbrio vem quando a gente traz os homens também pra conversa. Não adianta a gente só ficar entre nós, estabelecendo conversas, se a gente também não leva até os homens essa nossa conversa. Então, recentemente, nós revisitamos o nosso propósito, porque do ano passado pra cá, nós viramos realmente Instituto Mulheres do Varejo. Então, colocamos tudo isso no papel, com estatuto, diretoria e formação. Então, hoje eu sou responsável, sou a vice-presidente de comunicação e relações institucionais. E a gente tem ganhado muito espaço, nós estamos fazendo muitas pesquisas. A gente lançou um livro que a gente vai falar daqui a pouco. Nesses encontros aí, nesse grupo de WhatsApp aí, que deve ser bem interessante, por sinal, quais são aí os desafios que vocês tratam, se você tivesse, se for possível, elencar, os desafios que as mulheres, frente ao varejo hoje, ou enfrentam no varejo hoje? Quais são os grandes desafios que vocês discutem? Você sabe que a gente, olha só, nós temos sido procuradas por, principalmente, sabe por quem? Não é nem pelo varejo, é pela indústria. Por quê? A indústria, vamos dizer assim, nos estudos, nos cases, na formatação de um departamento de diversidade, está um pouco mais avançado, né? Mas o varejo não. E o que adianta, de repente, você começar a discutir no varejo, na indústria? Então, você tem uma bela discussão, começa uma transformação, mudanças de mindset, e aí você vai para um ambiente de varejo comercial, vai para um ambiente de varejo, que não está preparado ainda. Então, ainda há piadinhas sexistas, uma mulher, quando entra naquela sala dos fornecedores, no varejo, ela tende a se masculinizar, então, muitos depoimentos, a gente tem escutado isso da indústria, de que uma mulher, ela não leva a bolsa, ela vai de camisa, de calça jeans e carteira no bolso, para que ela fique de maneira igualitária, vamos dizer, com todo mundo que está lá. Que loucura. Mas acontece, acontece muito. Então, isso precisa ser, a gente precisa mudar. Por que a gente não pode estar lá? A gente não pode colocar um batom, a gente não pode estar uma saia, e estar com uma bolsa, ou com um salto, enfim. As meninas falam, não, a gente chega lá, mas parece que é mistério. Então, a gente vai e a gente tem. Tem de se masculinizar para estar lá do lado. Então, são várias discussões que a gente começa a trazer, e que faz parte do mundo corporativo. Todo mundo acha que é mimimi, que não, não. São tantos detalhes, tantos detalhes. Até a gente fez uma pesquisa e mostrava, por exemplo, que 62% das mulheres não estavam satisfeitas com o relacionamento com os homens. E apareciam palavras como machista, autoritário, enfim. Aquelas reclamações que não me deixam falar. Isso é muito comum, as piadinhas daquela coisa, né? Mulher na direção, ai, eu não vou com ela, né? Então, o que a gente quer é também trazer os homens para a pauta, para que é aquela coisa, né? A gente sempre ouve assim, ai, eu ajudo a minha mulher em casa. Ajuda a mulher em casa? Não, faz parte. Você tem de dividir as tarefas. Não é ajudo a mulher. Ajuda. Isso é cultural. Isso é cultural e tem que se trabalhar diariamente. É, a gente está aí... Daqui a pouco a gente vai mostrar para o mercado, mas a gente está formatando todo um programa de mudanças de mindset através de uma neurociência mesmo, mediação, para que a gente possa levar o equilíbrio e saber como faz isso. Porque é aquela questão do estar enraizado, é cultural, como é que a gente educa, né? Eu acabei de sair de uma call agora, né? E a gente estava falando justamente disso. Como é que a gente educa uma próxima geração? Como é que a gente acaba? Então, puxa, quantas mulheres já, no meio de uma reunião só de homens, aí ela chega e o pessoal pensa que ela é a secretária, ela não faz parte do conselho. Muitas mudanças de mindset a gente tem de causar nesse momento. Então, esse é o nosso papel, é um dos desafios que a gente tem bem grande, é fazer essa alteração de mindset, né? E é super... Porque o que a gente tem ouvido dentro das empresas, quando a gente começa a apoiar a questão da formatação da área de diversidade, é, olha, a gente levou para a diretoria, mas a diretoria abriu uma baita discussão, o que eu acho muito válido, mas vamos começar aos poucos. Sim. Então, a gente está num período de sensibilização. Vamos falar do lançamento do livro. Como é que foi feita essa organização? O que é esse livro? O que ele traz? Vamos entrar no assunto do dia. Tá. Só para você ter uma ideia, esse livro traz histórias inspiradoras de 50 mulheres que, para mim, fizeram história assim, porque eu li os capítulos, porque foi a responsável até por olhar os capítulos, revisar e tudo mais. São histórias de mulheres que não tiveram em quem se espelhar. Então, esse livro é uma inspiração para que, hoje, essa nova geração e quem está começando, quem está num cargo e pensando em crescer, todas essas histórias estão lá. E são histórias muito desafiadoras, né? Então, a gente tem uma história de uma formação de mulheres que precisaram estudar muito mais, mostrar muito mais, muitas vezes se masculinizar, né? Muitas vezes. A gente tem histórias, sabe, de mulheres que contam essa passagem realmente da maternidade, que realmente não foi fácil. Tentativas de engravidar porque já era muito tardio. A questão mesmo de, puxa, de ter um olhar diferenciado quando você é mulher. Ou aquela coisa de chegar, é isso que eu comentei no começo, mas chegar numa reunião e a pessoa puxa a cadeira e coloca no cantinho e ela fala assim, não, eu sou do conselho. Ah, é? Você não é a secretária? Né? Então, N passagens, assim, inspiradoras, que eu acho que esse livro traz em detalhes. São histórias. 50 mulheres inspiradoras e isso a gente pode falar de várias áreas. Mas todas ligadas ao varejo ou não? É. Todas elas contam, sabe, a trajetória de como é que elas galgaram esse espaço e esse espaço sem inspiração nenhuma. Né? E a gente quer trazer isso. São histórias inspiradoras que a gente possa trazer e deixar a questão do equilíbrio e dessa questão mais humanista, né? De deixar a pessoa menos ansiosa, uma coisa mais leve, mais equilibrada, trazer harmonia para as coisas e não aquele pêndulo que vai de um lado para o outro, né? Com exageros. É isso que a gente quer mostrar com o livro. E sabe uma coisa, Gat, que eu vou contar aqui nos bastidores? Opa, isso interessa. Sempre interessa. Não, bastidor é um negócio que sempre interessa. Mas eu estou achando ótimo também. Porque a gente acaba mexendo com estruturas, né? Sim. Então, a gente ficou sabendo porque nós temos homens com almas femininas que também estão educando o mercado e que eles nos contaram. A gente colocou um post na internet e eu coloquei lá, escolhi várias frases contando frases soltas de histórias. Não identifiquei as mulheres, mas coloquei, sofri assédio, fui demitida depois de uma gravidez, tive de me masculinizar para participar mesmo das codinhas de conversa. Enfim. Nós ficamos sabendo que vários homens estão comprando o livro com medo do que está escrito aqui dentro. Entendeu? Consciência pesada ou quer saber como conviver? Eu acho que eles acham que as mulheres citaram a passagem. Mas elas não citaram. Elas foram muito delicadas, muito éticas. Contaram, sim, as histórias de assédios, contaram as dificuldades e os grandes desafios. Mas elas não vão acusar ninguém, não vão colocar o nome de ninguém lá. Mas muita gente ficou muito com medo. E isso eu acho que é muito bom porque leva a essa discussão mais profunda e faz todo mundo ficar atento. Então, não é só uma questão de contar, mas é um movimento todo de transformação. Todo mundo, sabe? Todo mundo tem mãe, tem muita gente que tem filhas. Claro. E a gente precisa educar o mercado para essa questão dessa geração que está chegando e ela, diferente da nossa, está vindo muito feroz. Muito diferente. A gente já participou de algumas reuniões com uma outra geração e os CEOs ainda mais velhos, eles não perdoam. Então, a gente tem que se preparar e trazer isso de uma forma que também acalente todo mundo. comentário. E aqui está tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.